Olá galera, sejam bem-vindos, sou o Geyshooter, agora vou jogar na missão oculta, nasceu um bebê, na dificuldade pesadelo, galera, não sei se vocês perceberam, eu tive que mudar a minha fala, se não iria ficar muito estranho, ai, ia bater a garra dali porque não agarrou, agora sim, se eu não mudasse a fala, galera, ia ficar estranho e engraçado ao mesmo tempo, falando o nome da missão e seguido no pesadelo, como eu sempre falo, ao iniciar os meus vídeos. Ia ficar, nasceu um bebê no pesadelo, ia ser bem estranho e engraçado. Não, vem pra cá não, volta pra aí. Não, vem pra cá não, vem pra cá não, né, não vem pra cá não. Eu consegui completar As duas armas de habilidades Sobrevente e força E por ter completado sobrevente Minha vitalidade que estava com 175 foi para 200 E por ter usado Dois pontos De lenda Foi para 206 E agora também posso usar o gancho Quatro vezes, porque antes só podia usar duas Uma, duas, três Quatro, que beleza E a camuflagem O efeito dela Ficou um pouco mais prolongado Ainda estou camuflado Senão já teria acabado Vou mostrar para vocês galera Onde fica O prédio Da missão oculta O apartamento, tanto faz Aqui tem um túnel Vocês se basearem aqui no mapa favelas Vai aparecer mais ou menos aqui Quando eu me aproximar Iremos ouvir o grito De uma mulher E aqui onde já estou mostrando Mais ou menos aqui Irei aparecer Tanto no minimapa Quanto aqui no mapa Um ícone Que nem esse aqui Em formato de um balão branco Que é justamente Que irá aparecer Essa missão oculta Vejam o minimapa galera Observem Fiquem olhando Que assim que escutarmos O grito da mulher Ira aparecer o ícone Do minimapa O que foi isso Apareceu o ícone O prédio é esse aqui Não é bem um prédio não Mas é mais Uma casa sobre a outra Deixa eu mostrar aqui Para vocês Como que ficou Aqui está O ícone do balão branco Que eu tinha mostrado Veja o que está acontecendo No apartamento É só Abrir Esse alçapão aqui Descer Desce aí meu filho Vou dar uma luteada aqui Empurra esse armário Outro alçapão aqui embaixo Naquela porta ali Mas antes Vou descer mais aqui Mas não dá Abrir outro alçapão Para poder dar uma luteada aqui Não preciso disso agora? São pequenos lutes né Pequenos lutes Mais item de decafitação Que aparece né Porque vitalidade Eu não estou precisando Café O item valioso Que dá uma merreca de dinheiro E agora sim É só interagir com a porta Bater Ei abre essa porta Quem é você? Crane da torre Ouvi uma mulher gritando É É a minha esposa Ela está dando a luz Ah merda Tem algo que eu possa fazer? Precisamos de álcool Para desinfetar Nos ajude Por favor Álcool? Agora eu vou aceitar Essa missão oculta Nasceu um bebê Aceitei E é só entregar álcool galera Para o cara que ele fica pedindo É por isso Que o jogo me dá tanto álcool Mesmo eu não bebendo Agora fez sentido né É eu achei álcool Obrigado Isso vai ajudar bastante Mas só encontrou isso Não é o suficiente Ah eu mesmo sairia Mas não posso deixar minha mulher Vou ver se eu encontro mais Vai ter que esperar Até que fique disponível Para poder dar mais álcool Ou seja Eu não bebo álcool E o cara quer álcool É o Crane Eu achei mais álcool Beleza Porque tá tudo acabando Feito água aqui Mas Ah É só isso É quase o bastante Mas ainda falta Deve ter muitos germes por aí Com essa praga terrível Tudo tem que tá limpo Imaculado Eu não posso arriscar a vida Do meu recém-nascido Precisamos de mais álcool Na verdade a doença é transmitida Por uma mordida Que Toma Mais álcool Eu achei o álcool Tá tudo bem aí Achou mais Sim Pega Valeu Tchau Toma de novo Eu podia deixar pra lá Mas não vou Nem eu Bora arrombar Invadir Esse AP Vamos beber Vamos beber Na casa inteira da vovó Até o chão Até o chão Até o chão Até o chão Ótimo Idiotas Ai ai Aqui galera Tem uma estátua de zumbi Ó Item colecionável Os bebuns Estavam mais Estavam não Estão mais preocupados Em beber Encher a cara Do que Fugirem Ou se esconderem Dos zumbis Tá né Galera Essa foi A missão Oculta Nasceu um bebê Que eu joguei E vou encerrar Agora Mas antes Deixar aqui Na área De quarentena Tartaruga de pelúcia Que quando eu Voltar Eu terei que voltar Nela Que o próximo vídeo Será próximo a ela E agora sim Vou encerrar Esse vídeo E até o próximo Galera Fui